Não gosto de jogar assim, não liga Fazendo o crash, niga A tropa dos psicotrópicos Yeah, yeah Todo dia eu tô deixando alvos pra trás Essa é pros meus erros e ninguém mais Espeitado no decreto e fumando rivais Fumando rivais, fumando rivais Todo dia eu tô deixando alvos pra trás Essa é pros meus erros e ninguém mais Espeitado no decreto e fumando rivais Fumando rivais, fumando rivais Tico music bag por semana Meus lojinha não para, as lojinha faz grana Yeah, Deus é meu dinheiro, niga Meu carro e Deus progresso, niga Fazendo o cash, my niga Fazendo o cash, my niga Deus é meu dinheiro, niga Meu carro e Deus progresso, niga Fazendo o cash, my niga Fazendo o cash, my niga A bonde dos psicotrópicos Vou esticar as carreiras de brata As filhas no praco todo As bichinhas se divertem porque eu sou um cafetão Pina desse coentro na minha pica, elas dão um girão Ela tinha de cerveja balançando, ela Ela engoliu minha pica todinha, até o gogó Eu tenho erva ou miranga, gasto em voz de novo pra mim Essa puta, ela transa e volta, novo pra mim Deus é meu dinheiro, niga Meu carro e Deus progresso, niga Fazendo o cash, my niga Fazendo o cash, my niga Deus é meu dinheiro, niga Meu carro e Deus progresso, niga